Meus senhores, meus senhores, meus senhores, meus senhores, meus senhores Bandido! Ladrón, ladrón Estão a mover, estou a mover, olhem lá, eu quero chamar os nomes Mas ali estão, estão com a mala Pouco barulho, pouco barulho Francamente, parecem canalha A gente quer fazer aqui um debate digno E vocês ainda não pararam de berrar uns com os outros A culpa é do presidente José Miguel É nada, é nada, é tua, ô Sérgio Colmeiro O bicho, agora, além de enterrar os mortos, também nos queres enterrar a nós, os vivos Atenção, a atenção, que aqui o farrusco é capaz de ter razão Alô, 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 estão a mover, estão a mover É só para dizer, já, que a culpa é de todos Mas quando eu for eleito presidente da junta de cem, termino Vai-se-vos acabar a gamela Ouviram? Ouviram? Calou, calou Ai, Jesus credo, ô Celestino Também não precisa ser caras assim da Fusca Não, não, nós não somos nenhum selvagens Basta pedirem a gente para se calar Hum, ora bem, caros candidatos A ver se a gente se entenda E começamos o debate outra vez Pode ser? Sim Ora então, sejam bem-vindos ao último debate antes das autárquicas Comigo tem o candidato e presidente da junta José Miguel, apoiado pela coligação PS, PS, DBE, PCP, CDS Meu bom povo, quero dizer-vos que... O candidato independente, Sérgio Calbeiro Toca-me a despassar que eu tenho um enterro daqui a meia hora Ainda nem abri meia sepultura O candidato extremista, Adolfo Guita Que participa neste debate através de telemóvel Porque, como não sabe onde fica assim, um firmino Perdeu-se no caminho para cá E agora está ali, mais ou menos, no monte de lustosa Eu sou aqui e para acabar com a mama Oh querido, quer mama? São cinquenta e horas de carro E temos o Cão Ferrusca, candidato do PAN Caluda, se me tornas a ferrar, eu meto-te um assai Me estás a ouvir? Ora, pois, então digam-me lá de onde é que vem esta discussão toda É por causa da venda ilegal de campos no cemitério? Não, não Então é o quê? As obras na praça? Incatequei uma velhinha num buraco e levou tanto tempo a tirá-la de lá Que quando ela saiu já era um vestígio arqueológico? Não, não Já sei, já sei É por causa do desfalque no jardim de infância Desviar o dinheiro do refeitório E agora as pobres das criancinhas com as ruas de atum Da segunda à sexta É isso, é? Não, não Oh, raio-vosquilho Mas então, por caraco, é que vocês não se entendem? Por causa dos tremoços, hein? Para quê? É, só há um piso de tremoços para nós todos E toda a gente o quer só para ele Eu não, eu não Eu até já vos propus uma coligação Tá boa, tá, Zé Miguel Tá, tá, rica a coligação Tu os dás nos cem por cento das cascas E ficas com os tremoços todos para ti Oof, 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 oof Oof, oof Oof, oof